Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do A Glória Delas. Eu sou Bianca Molina e eu tô sempre muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais contente quando eu tô aqui apresentando esse programa que eu gosto muito, que é de mulher pra mulher, de mulher pra homem, de mulher pra todo mundo, mas feito por mulheres, sempre convidando grandes mulheres que se destacam aí no cenário esportivo e especialmente futebolístico, tanto brasileiro quanto da América do Sul. E eu falo pra vocês, e eu não tô exagerando, eu nunca tô mal acompanhada. E hoje, além de não estar mal acompanhada, a gente ainda tá quase gêmea, no básico, gola preta, sabe aquela coisa assim, quem veste entende, né Natália, tudo bem? É isso, né? A gente tá falando de estilo aqui, como o Abibem falou, sempre muito bom estar aqui nesse programa, rechado de mulheres, muito bem acompanhada sempre. Eu adorei que a gente tá, hoje a gente tá, a gente sempre tá alinhada, mas hoje até a roupa a gente tá alinhada com a linha alta, friozinho em São Paulo, daquele jeito, né? Bom demais. Ó, a Glória Delas tá começando e eu já vou de imediato apresentar pra vocês a nossa convidada do dia, ela que conhece bem a Comebol Libertadores e hoje vê o futebol de uma outra maneira. Saiu já há um tempo ali de dentro das quatro linhas e executa uma função muito importante na entidade brasileira aqui de futebol, na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF e como jogadora ela fez história, mas agora como gerente de competições da entidade, ela tá fazendo mais ainda, tá sendo peça fundamental numa transformação especialmente do futebol feminino. Aline Pelegrino, é sempre uma honra cruzar contigo, imagina então te receber aqui no nosso programa, seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pela participação aí, foi um prazer poder dividir com vocês, Bianca e Dai, e pra falar de futebol feminino, pra falar de Libertadores, que eu tive a oportunidade de disputar a primeira e segunda edição e ver o quanto cresceu, desenvolveu, então eu acho que a certeza de que estamos no caminho certo e poder dividir isso com mais pessoas, contar essa história, né, de tantas mulheres que passaram e durante esse período aí, né, já tivemos 10 edições da competição, é muito importante, fico muito feliz de poder lembrar aqui com vocês algumas coisas. Bom demais, a Pele já falou aí pra vocês, ela participou de 2009 e de 2010, quando a Comebol Libertadores Feminina tava só começando, tava engatinhando. Hoje a gente já tem um destaque bem melhor, né, um cenário mais positivo, com um aumento inclusive considerável da última temporada pra essa, da renda, né, que vai ser direcionada pra campeã, pra vice-campeã da competição e a Pele pôde acompanhar esse movimento, né, Dai, primeiro como jogadora, quando a competição ainda tava se desenvolvendo e hoje como uma peça que ela é fundamental na gestão, né, de uma entidade, certamente, observa a Comebol Libertadores Feminina pensando até em Brasileirão Feminino nas competições que a gente tem aqui, né. Sim, eu acho que falando de futebol não tem como a gente descolar muito, né, dessas duas competições e do cenário em geral e aproveitando o gancho, eu quero até perguntar pra Pelê, Ed, como que ela enxergava a Libertadores, enfim, nessas duas primeiras edições que você pôde disputar dentro das quatro linhas e agora, né, numa visão mais de fora, até um pouco de coordenação e gestão, no caso também, como que você enxerga o crescimento da competição mesmo, que esse ano tá bem demais, né, Pelê? Eu acho que, olhando, né, agora de fora, eu consigo perceber a importância das competições no processo de desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, sul-americano, mundial. O quanto ter as competições é importante. E naquele momento, em 2009, da primeira edição, eu tava no Santos Futebol Clube, tinha chegado no Santos em 2008 e o time, né, muito forte ali, que foi montado, o início do projeto Sereias da Vila e que foi um pioneirismo na época, né, hoje a gente vê as Guerreiras Grenas, as Bravas do Corinthians, né, as Caçadoras de Havaí, então, assim, o Sereias da Vila lá atrás, esse projeto pioneiro. E na ocasião eu lembro muito bem que um dos diretores mais próximos ali do futebol feminino era o Seu Modesto, depois veio a ser presidente do Santos, acho que um grande incentivador e bastante visionário, assim, porque ele, poxa, o Santos era bicampeão da Copa do Brasil no feminino e aí ele perguntou de forma até muito assim, tá bom, quando que é Libertadores? Não, Seu Modesto, não tem Libertadores no feminino. Como não tem Libertadores? Porque, poxa, eu ganhei, não tinha campeonato brasileiro na época, tá? Então a Copa do Brasil era o principal. Se eu sou campeão da principal competição nacional, né, eu vou ganhar uma vaga pra Libertadores. E não tinha, então aí na época o Marcelo Teixeira, que era presidente do Santos, faz um movimento forte aqui na CBF com o Ricardo Teixeira e vai até Comembol e começa a articular, né, politicamente a importância de ter essa competição. O Santos é a sede da primeira edição, depois o Brasil recebe novamente, a competição vai pra Barueri e ali é o primeiro passo dessa grande competição, de muitos títulos já, de muitas histórias e na época a gente não fazia ideia, né, eu olho hoje pra trás e não fazia ideia do que ia se tornar competição e o orgulho que eu tenho de poder falar que eu fui capitã do Santos numa primeira e numa segunda edição e ter sido campeã e o quão difícil hoje é, né, pras equipes e cada vez mais a competitividade, o número de equipes também aumentou. Então, assim, é extremamente importante o início, né, ter as competições, porque a partir do momento, eu falo muito isso agora na gestão, quando você faz a primeira vez, é difícil voltar atrás. Então, putz, olhando agora pra cá, né, do cenário brasileiro e um pouco da minha atuação, né, o ano passado a gente teve a primeira Supercopa Feminina e aí pra ter uma Supercopa no masculino você precisa ter o campeão da Copa do Brasil e o campeão do brasileiro. A gente não tem mais a Copa do Brasil. Como é que a gente faz uma Supercopa sem ter uma Copa do Brasil e a gente conseguiu achar aqui um critério e a competição ano passado foi a primeira edição, uma realidade, um sucesso e o ano que vem vai ter novamente. Então, assim, o quão importante é que tenham as primeiras competições e aí pensando em Libertadores, vou deixar uma provocação aqui, que depois quem ganha Libertadores tem vaga pro Mundial e aí a gente vai incomodar a FIFA aí pra frente pra poder ter o Mundial de Clube Feminino também. A gente abre um sorriso aqui só de ouvir essa tua provocação, porque de fato esse exemplo que tu trouxeste aí desse diálogo com o Modesto, ele vai muito ao encontro dessa tua provocação agora, né, porque uma coisa inevitavelmente vai levando à outra, principalmente quando a gente tem futebol masculino como referência. Muito bom ouvir essa tua linha do tempo, né, que tu trouxeste. E como tu deixa esse outro exemplo da Supercopa Feminina, também é importante, né, Pelé, que a gente acredite nos projetos. Porque tu falas de uma Comebol Libertadores Feminina que foi disputada lá em 2009 e muitos dirigentes poderiam não levá-la a sério, né. Ah, tá só começando, vai ser aqui na minha cidade, por exemplo, no caso do Santos, né. Ah, tá bom, vamos ali jogar. Mas não foi o que aconteceu, o Santos jogou, jogou pra ganhar, ganhou as duas primeiras edições, inclusive, de forma consecutiva e hoje a gente vê a Comebol Libertadores Feminina se destacando de um jeito, né, chamando atenção e sendo uma competição cada vez mais levada a sério, né. Na última temporada, a gente viu que ela foi levada, inclusive, pro mesmo país, onde foram definidas as outras competições continentais, que a gente sabe que isso faz diferença, parece uma coisa pequena, né, mas faz diferença pra dar um pouco mais de visibilidade. Então, falando da Supercopa Feminina, e agora tô sentindo na pele, levar um projeto a sério desde o início faz toda a diferença pro desenvolvimento que a gente ainda tá precisando no futebol feminino brasileiro, né. Sem dúvida, eu acho que é acreditar no potencial, né. Então, a hora que vem essa provocação ali do Santos, né, da CBF pra Libertadores, alguém ali acredita, né, na competição, acredita no investimento, porque, assim, hoje, né, você já citou aí o valor que vai ser pago da premiação da Libertadores desse ano, olhando pro futebol feminino brasileiro, e a gente sabe que, por N milhões de motivos, né, tá um pouco à frente aí de outros países na América do Sul, então, é, o Brasil esse ano vai ter três representantes, que é Corinthians, Palmeiras e Ferroviária, que são os clubes que fazem os maiores investimentos aqui, e a Ferroviária tem, né, um aporte um pouco menor, porque tá muito linkado também ainda a estrutura da prefeitura, tudo, não consegue hoje, como Corinthians e Palmeiras conseguem fazer receita, até com o público, outras questões ali. Mas aí você pega um clube que for campeão esse ano da Libertadores, praticamente ele paga o ano dele inteiro, ainda faz caixa pra poder trabalhar pro próximo ano. Então, olha a importância dessa competição hoje pra todos os clubes que vão disputar da América do Sul, seja o Brasil, seja a Argentina, então, assim, se tornou uma competição chave, e vai ser cada vez mais, porque é isso, é a principal competição, é a competição continental. Então, acreditar na competição, e aí quem tá organizando ela, entender o potencial que ela tem de crescimento, de desenvolvimento, e nesse caso, que eu acho que é onde a competição fica mais madura. O ano passado foi uma grande edição, esse ano com certeza vai ser novamente, e principalmente por essa questão da premiação, porque você imagina o quanto essas equipes vão se preparar, vão se dedicar, vão levar o que tem de melhor, ou seja, eleva o nível técnico da competição, quem tá assistindo gosta, o patrocinador tá ali, pô, eu quero linkar minha marca aí, sua audiência é melhor, então, é um ciclo virtuoso, né, que é criado. Assim como foi a Supercopa o ano passado, pela primeira vez, a gente viu uma oportunidade de uma janela específica da TV aberta, a gente ainda não tinha tido competições nacionais, nenhum jogo na TV aberta, de repente a gente teve quatro jogos, a final, todos os jogos transmitidos, final com dois grandes clubes, que foi Corinthians e Grêmio, estádios cheios, então, assim, esse ano, a segunda edição já virou uma realidade, os clubes, né, brigando no Campeonato Brasileiro pra poder ter vaga, que é um critério de participação ali, que é só um clube por estado, então você tem muito estado paulista, só um vai conseguir, os clubes que estão chegando da Série A2 também, que batem campeão e vice-campeão, tem essa possibilidade, e querem estar ali pela exposição que a competição dá, logo no começo da temporada. para a TV fez muito sentido, então eles já estão aqui na minha cola, querendo saber qual que é a data, em qual calendário vai ficar, então acho que é o que você falou, quem está aqui organizando, acreditar na competição, entender, é tudo que ela tem de oportunidade, de crescimento, porque não adianta também a gente achar que numa primeira edição, a gente vai fazer o melhor que tem, e se já sai muito boa na primeira edição, melhor ainda, porque você vai ter que aumentar o sarrafo cada vez mais, e isso é importante, então acho que a Libertadores cumpriu muito bem esse papel, desde 2009, vem cumprindo, e com certeza esse ano vai ser a maior edição da história. Caso tenha algum desavisado, a Comebol Libertadores Feminina passou de uma premiação de 85 mil dólares para 1 milhão e meio de dólares, a partir dessa temporada de 2022, para o futebol feminino, que ainda não é autossustentável, na maior parte dos casos, se não é no Brasil, que é o país mais desenvolvido da América do Sul, vocês imaginem, então, nos outros países, é um dinheiro que realmente faz muita diferença, e agora também a gente está tendo o Campeonato Paulista, que é o estadual mais forte da modalidade, que acabou de começar, também com uma premiação histórica, 1 milhão de reais para o campeão, 500 mil reais para o vice-campeão, movimentos, movimentações que fazem muita diferença para o futebol feminino, não é, Dai? Com certeza, e aí aproveitando também esse ganchinho que a Bi falou sobre essa diferença de times, tanto aqui do Brasil, quanto em cenário continental mesmo, eu ia perguntar para a Pelê, até lembrando um pouco do seu trabalho na federação, e agora você como gerente de competições, aí na CBF, como que você enxerga, e como você faz também para trabalhar isso, com a diferença dos times, você mesmo falou que tem clubes que são mais envolvidos, os estados até, que tem times com equipes femininas mais desenvolvidas, e como a gente sabe, tem outros times que começaram recentemente, que enfim, ainda não tem o futebol feminino tão consolidado e autossustentável também. Como que você, no seu dia a dia, até como forma de trabalho, enxerga essas equipes e tenta deixar, em nível de competição, essa discrepância um pouco menor também, né? Superimportante essa pergunta, Dai, porque eu acho que é isso, né? Foi o que eu falei, a competição para ela, para ela ser uma boa competição, para as equipes, né? Quererem disputar, para a TV querer transmitir, para os patrocinadores quererem estar perto ali, precisa ser uma competição tecnicamente equilibrada, a gente sabe que tem todas essas dificuldades, e aí olhando aqui para a CBF, né? Desde a minha chegada ali no final de 2020, é essa questão da Supercopa do Brasil, que a gente traz um critério que faz com que a gente tenha oito estados representados, acho que isso é muito importante, porque você traz o principal clube, né? Do ano ali, na temporada anterior do estado, então, dentro da própria competição, a gente cria outros confrontos, né? Então, você tem, por exemplo, agora, entre os oito primeiros colocados, que estão disputando as quartas de final do Brasileiro Feminino a um, é Inter e Grêmio. Se o Grêmio passa de fase e o Inter não, o que ganha a vaga para a Supercopa é o Grêmio que avançou. Então, dentro da própria competição, a gente cria, de uma certa forma, outras competições. Uma coisa que acho extremamente importante, dentro disso que você falou também, que a gente conseguiu fazer um ajuste no ano passado, foi aumentar uma divisão, né? Então, agora a gente tem o Feminino a um, a dois e a três, e no Feminino a dois, até o ano passado, eram 36 clubes. Então, aí você tem uma diferença muito grande daqueles que avançam para as fases mais agudas, quartas de final, semifinal, ou até oitavas de final, daqueles 20 que ficaram para trás ali. Então, praticamente, hoje, a gente pegou os 16, né? Que antes ali chegavam na fase mais aguda, esses 16 passaram a compor a Série A2, e a gente aumenta a possibilidade de outros clubes que estavam fora do Sertame Nacional disputar uma Série A3 de uma forma mais equilibrada. Então, isso também acho que é extremamente importante, que você tenha uma Série A3, A2 e A1 muito equilibrada, né? E pelo desenrolar aqui da A2, para o ano que vem, a gente vai ter na Série A1, pelo menos um clube representando cada uma das regiões brasileiras. E isso é muito importante, isso mostra que foi um caminho aí correto. em futebol masculino, dificilmente a gente vai conseguir encontrar isso na Série A, B, C, D. Então, eu fico muito feliz que o ano que vem, na Série A1, assim como na Série A2, a gente vai ter pelo menos um clube de cada região do Brasil representado. Na Série A3, aí, a gente tem representante dos 26 estados, mas Distrito Federal é a mais democrática. Então, eu acho que, assim, a gente tem como, do lado de cá, interferir em critérios técnicos para que essas competições fiquem mais competitivas, cada equipe dentro do seu processo de desenvolvimento, dentro da sua possibilidade de investimento. Então, acho que ter uma competição que, através de critérios técnicos, procure equilibrar isso é bom para o clube que está investindo. Então, aquele clube que talvez não consiga ser campeão da A1, mas ele bateu o campeão da A3 e vai ficar numa Série A2 ali brigando. Então, e obviamente também, né, pensando o Brasil, que é esse continente, né, quanto mais os campeonatos estaduais forem desenvolvidos, a gente tiver outras competições estaduais também, Copas regionais, eu acho que é o mais importante, as equipes estarem disputando muitas competições e terem dentro dessas competições a possibilidade realmente real de brigar por um título. Eu acho que isso faz toda a diferença e aí a questão técnica impacta muito nisso. Falando de Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, a gente tem ainda Real, Ariquemes, Ceará, Atlético, Paranaense, Bahia disputando nas fases finais, né, semifinal da competição. E Pelé, quando lá, quando tu jogavas, tu imaginarias a gente ter uma primeira, uma segunda, uma terceira divisão do futebol feminino brasileiro e mais, eu sei que tu és uma defensora da criação e de levar a sério as categorias de base, né? Quanto imaginaria os clubes terem sub-13, sub-15, sub-17? O quanto de orgulho aquela Pelé que teve uma trajetória bem mais difícil para ser jogadora de futebol sente hoje quando vê esse cenário? É surreal, assim, e é legal às vezes esses papos, né, que no dia a dia, correria, a gente não tem tempo, a gente está ali trabalhando, está ali conquistando, né, e não consegue às vezes pensar o quanto isso é importante, né? Eu comecei muito cedo, comecei com seis anos na rua, dos seis até os doze, só joguei com menino, porque não tinham meninas, aí com 12 anos eu acho uma equipe de meninas ali no bairro, mas era meninas assim, né, eu com 12, uma com 15, uma com 20, uma com 25, 40, porque era só um time feminino, então não importasse a tua idade, você tinha que jogar lá. Com 14 anos eu passo numa peneira do São Paulo para ir para uma equipe aspirantes, mas assim, eu não disputei nenhuma competição de base, não chegou, não cheguei a disputar, porque a gente, o São Paulo montou aspirantes, mas não tinha o que jogar, então depois a equipe meio que se desfez, e eu com 15 anos já estava na equipe profissional. Então assim, a minha geração pulou muita etapa, e aí quando eu assisto, né, a seleção brasileira sub-20, que está aí disputando a Copa do Mundo, a própria seleção colombiana também, uma das representantes sul-americanas, que eu penso na linda disputando a liga de desenvolvimento com 14 anos, que eu penso na Iaia, na Cris, né, nas jogadoras ali do Brasil, que disputaram o primeiro campeonato paulista sub-17, e ver a evolução, o quanto isso faz diferença nesse processo, é surreal. Em 2007, a gente jogou a Copa do Mundo, chegou na final da Copa do Mundo, e simplesmente não tinha um campeonato nacional ainda. Olhar agora, imaginar que a gente tem três séries, três divisões, imaginar que a gente tem uma Supercopa do Brasil, imaginar que a gente tem N possibilidades ainda, talvez, de voltar a ter uma Copa do Brasil, que a gente tem um brasileiro sub-17, sub-20 crescendo, e ver de fato uma seleção sub-20, com jogadoras que disputaram pelo menos dois, três campeonatos de base, e o quanto isso faz diferença a hora que elas vão jogar uma Copa do Mundo, então, acho que dá um baita orgulho, assim, eu acho que, que bom, né, eu fui uma geração que infelizmente não teve essa possibilidade lá atrás, e fico feliz hoje de poder, de uma certa forma, estar interferindo, né, para que outras meninas sonhem, e tenham um caminho a, de fato, a percorrer, com competições, né, ver a seleção brasileira, querer ser uma jogadora de seleção, então, é, eu acho que é, é incrível, assim, talvez, eu brinco que, que minha, minha carreira vai, vai ter sido lá na frente, a hora que eu olhar, fora de campo, vai ter sido mais vitoriosa do que dentro. Ai, muito bom, Pelê, é, você é defensora nata, né, das categorias de base do futebol feminino, mas, falando até de desenvolvimento, você também, foi uma pessoa que, começou com o Esporte Clube Sírio, também, é, coordenou ali o Corinthians Aldax, enfim, começou, é, com aquele trabalho de formiguinho, em cargos de gestão, enfim, agora está fazendo esse excelente trabalho, é, com a CBF. Você já olhava para, que a sua carreira fosse para esse caminho, de estar no futebol, mas fora das quatro linhas, num cargo de gestão, e como que começou esse desenvolvimento, esse olhar para esse lado, para você, enfim, estar nesse cargo que está ocupando hoje? Olha, eu vou te falar que, eu olhei para, para alguns lugares, mas, com certeza, o único que eu não tinha olhado, foi esse, e aí, é engraçado como hoje, eu não me vejo em outro lugar, né, então, eu, eu me formei cedo, eu ainda, eu me formei com 24 anos, né, eu saí da, do terceiro, o terceiro colegial ali, né, o terceiro ano de ensino médio, agora tem uma confusão de ano, aumentou um monte de coisa aí, com 17,5, e já comecei a faculdade, eu queria muito ser professora de educação física, desde muito cedo, eu sabia que eu queria fazer educação física, e tive a oportunidade de fazer, logo na sequência já, com bolsa de estudos, então, jogava, futebol sempre atrelado, e eu queria ser professora de educação física na escola, eu queria, só pensava em educação física escolar, era muito esse o foco, eu, eu, eu queria continuar jogando, eu tinha que continuar jogando, por conta da bolsa, então, eu falava assim, pô, a hora que eu terminar a faculdade, eu vou parar de jogar, e aí, no último semestre já da faculdade, quase me formando ali, veio a primeira convocação para a seleção brasileira, já para a preparação da Olimpíada, né, 2004, tranquei a faculdade, fui, voltei, me formei, e aí, ainda com a chance de, de assumir as aulas, tinha passado no concurso público, então, eu tinha muito esse foco, é da educação física escolar, né, então, isso fala muito também, de um esporte para todos, de desenvolvimento, né, uma coisa mais ampla ali, e aí, a gente programa tudo na vida, planeja tudo, a hora que a vida te dá, então, escolhe, você pega, escolhe o outro lado, né, que foi o que aconteceu em 2007, que ou eu escolhia, né, assumir as aulas, ia para uma escola, fazer o que eu estava querendo há muito tempo, ou eu continuava jogando, era o Pan no Rio, e foi meu principal ano jogando, a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro, depois a Copa do Mundo, então, acredito que a escolha tenha sido positiva também, e aí, a hora que eu começo ali, ok, vou jogar, vou me dedicar aqui, depois eu vejo como eu vou retomar, com relação à faculdade, eu já estava formada, depois eu pego o diploma e vejo o que eu vou fazer, aí eu pensava muito na questão de ser técnica, né, e o pessoal, seria legal ser técnica, eu tive grandes técnicos, grandes técnicas, então, assim, eu acho que eu tive uma escola boa, do que fazer, do que não fazer, digamos assim, então, eu tinha muito isso, quando eu parasse de jogar, eu ia querer ser técnica, e logo que eu parei de jogar, parei cedo, com 30 anos, eu tive a oportunidade, já através do Seu Modesto também, que tinha ali uma parceria com o clube de Vitória de Santo Antão, e aí eu fui ser técnica, pô, foi uma experiência incrível, os seis meses ali, eu brinco que os seis meses de técnica, foi mais, assim, não legal, mas assim, foi muito mais intenso, foi muito mais, talvez, gratificante, do que os 16 anos jogando, mas eu vi também que, pô, esse futebol feminino precisa de mais organização, seja para as atletas, seja para quem vai ser técnico, vai ser técnica, então, foi a hora que eu falo assim, putz, eu vou focar, e vou voltar ali para a área de educação física, fui ser personal trainer, aí eu estava focada realmente em atuar, né, pela minha formação ali da educação física, e aí vem o convite do Corinthians em 2016, para fazer a supervisão, que era algo que eu não tinha imaginado, mas eu achava, né, pô, se eu como técnica ali tinha alguma dificuldade, porque não estava tão organizado, eu posso ser esse elo das atletas, com a comissão, com esse clube, com as federações, que foi o meu primeiro contato ali, que eu comecei a ter com federações, para poder tentar organizar e proporcionar, tanto para a comissão, quanto para as atletas, o melhor dia a dia, o melhor, né, ambiente, para poder dar o resultado, e seis meses na supervisão do Corinthians, veio a oportunidade de passar por um processo seletivo na Federação Paulista, para ser coordenadora de futebol feminino, e eu achei, poxa, agora eu tenho uma condição ainda melhor e maior, talvez, desse campeonato, já estar mais organizado, para esse supervisor, eventualmente, que vai estar ali, para essa comissão técnica, para essas atletas, e não fazia assim, sabe, falei, caramba, será, como é que vai ser isso? Quando eu estava no Corinthians, ali ainda no começo do ano, de 2016, eu tive a oportunidade de começar a fazer o, de fazer o curso de gestão da CBF, de futebol, então, acho que ali, talvez, tenha, né, me dado essa coragem, para poder fazer o processo seletivo da Federação, e aí, me encontrei, assim, literalmente, já fiz uma outra pós de gestão de esporte, então, a questão do esporte, acho que ainda está muito atrelada, eu brinco que eu nasci atleta, se eu tivesse me direcionado, para o vice, cheguei a fazer atletismo, jogar vôlei, então, acho que eu tenho essa veia de atleta, mas, a hora que eu chego na Federação, eu me encontro, e cheguei numa, numa entidade, fantástica, com grandes profissionais, que me ajudaram muito, né, a ter essa visão sistêmica, e aí, foi um caminho, assim, que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha trilhado, na minha cabeça, e que eu não me vejo fazendo outra coisa, hoje em dia, então, eu fico muito feliz, de também, poder estar abrindo essas portas, né, que outras mulheres vejam, também, esse como um caminho a seguir, assim como ser supervisora, ser técnico, ser técnica, ser preparadora física, então, eu fico feliz, que com certeza, a gente precisa cada vez mais, de mulheres ocupando esses cargos de gestão, né, com esse olhar técnico, dentro da tomada de decisão, para que o futebol feminino, possa se desenvolver cada vez mais. É muito bom, assim, é, obviamente, que a carreira como jogadora, também, a gente não, não tem como questionar aqui, enfim, seleção brasileira, capitã por tantos anos, mas, para mim, assim, de fora, eu consigo ver que é o match perfeito, né, a Pelé com esses cargos de gestão, e todo o trabalho que ela, vem fazendo aí, para o futebol feminino, né, Bi? Não, e a Pelé, inclusive, quando ela está na beira do gramado, ela tem uma postura, que é a seriedade, eu não sei como é a Pelé na vida pessoal dela, mas, assim, a seriedade, que dá para ver que a mulher está sempre on, trabalhando, procurando algum detalhe, para tentar deixar tudo melhor. Pelé, tu falaste sobre a importância da gente ter cada vez mais mulheres nesses cargos de gestão, de importância, que decidem, né, as coisas, pensando no futuro, no melhor futuro do futebol feminino brasileiro, mas a gente também precisa dessas mulheres no futebol masculino, acho que a gente está num momento cada vez maior de desconstrução da sociedade, de mulheres ocupando mais esse espaço que ainda é muito masculinizado, como é que está esse processo contigo dentro da CBF, quanto está o teu envolvimento, e quanto tem do teu interesse também de atuar, tanto no feminino quanto no masculino? Essa, mais uma coisa, né, dentro dessa, dessa jornada aí da gestão, que eu não imaginava, nem com futebol feminino, quem dirá com masculino, e hoje, né, com a mudança aqui, né, a, a, essa nova gestão do presidente Edinaldo, né, a chegada de novos diretores, então houve uma mudança na diretoria de competições, tá, estamos com a gente agora aqui, é o diretor, é o Júlio Avelar, e aí logo que ele chega ali, né, nas nossas primeiras conversas, eu ainda estava naquele momento dando suporte também para as seleções, né, uma coisa bem focada no feminino, e ele me deu a oportunidade, e falou, olha, é muita coisa, é, ele chegou com muita, né, com muita novidade, eu quero implementar muita coisa, ou você vai estar lá, ou você vai estar aqui, né, o que você quer, eu falei, cara, eu vim para cá para competições, foi o que eu fiz primeiro, é o que eu gosto, é o que eu acredito, e aí ele me deu, é, essa, essa responsabilidade também hoje, de atuar nas competições masculinas, então eu literalmente tenho, é, estou à frente aqui da série D, da série C, que estão chegando em fases aí complicadíssimas, e é, e é muito importante isso que você falou, eu tive oportunidade também, foi 2019, de participar do programa de liderança da FIFA, né, programa de mulheres no futebol, e aí é exatamente isso que você está dizendo, não, não são mulheres no futebol das mulheres, são mulheres no futebol, e hoje eu estou realmente, é, numa linha de frente aqui, atuando, falando com todas as federações, com os presidentes de federações, a gente tem, somente uma mulher presidente, né, que é a Michelle, que é a presidente da federação, é, paraibana, e aí a maioria, a gente sabe, né, é uma realidade, e a gente está nesse processo de transição, de mudança, e que bom, né, a maioria dos clubes ali, então, todas as tratativas com gerentes de futebol, diretores de competição, em sua maioria são homens, e é fantástico, né, a hora que você tem que tratar com esses homens, e principalmente, acho que eles terem que tratar com uma mulher, e perceber que tem uma mulher que pode atuar nessa função, e dar o suporte que eles precisam, porque entende do futebol, é uma coisa só, é futebol, então, acho que tem sido uma experiência nova, incrível, demanda muito, é, é, muito, muito trabalho, uma demanda muito grande, mas que eu também estou, estou achando fantástico, e acho que é mais um passo aí, nesse pioneirismo, da gente ter mulheres atuando no futebol, e vice-versa, né, os homens também atuando no futebol feminino, então, é, eu acho que esse desafio desse ano tem sido incrível, e agradeço também por poder estar, tá, tá vivendo essa situação, que mais uma que eu, que eu não imaginava, quem dirá está na gestão do futebol feminino, e hoje está na gestão também do futebol masculino. É, porque a gente não precisa segregar, né, a gente precisa de homens que respeitem e valorizem o futebol feminino, a ponto de querer trabalhar com isso, e de mulheres que sejam reconhecidas e valorizadas como competentes para trabalhar no futebol masculino, e que bom que a gente tem na tua figura a representação desse pioneirismo, né, uma pena que a gente tenha demorado tanto, mas sempre olhando o copo meio cheio e não meio vazio, né, Pelê, ainda bem que está começando, e ainda bem que está começando contigo, que depois de uma trajetória que a Dayben trouxe aqui, já em gestão, já como supervisora em outros clubes, na Federação Paulista e agora na CBF, entende muito bem o que está fazendo, e uma última perguntinha, Pelê, caso haja uma transição do futebol feminino para o masculino, tu hoje te sentes capaz, não, pronta para formar outras mulheres para que te sigam, tanto no feminino quanto no masculino, eu digo, ah, já entreguei tudo que eu precisava aqui para o futebol feminino, agora vou fazer uma outra coisa, mas vou deixar espaços abertos para que outras mulheres tão competentes quanto eu ocupem esse espaço e que cada vez mais mulheres ocupem espaços importantes assim. Não, com certeza, eu acho que o espírito é exatamente esse, e vou dar um exemplo, né, da minha saída da federação, um pouco antes ali, tem gente que vai falar que já foi de caso pensado, mas não foi, eu tinha levado a Lorena March, né, para poder atuar junto ali na Federação Paulista, que as coisas estavam caminhando muito bem, então estava demandando mais, e eu falei, pô, vai ser fantástico ter a Lorena aqui para ajudar, a Lorena até então estava na ferroviária, como gerente da ferroviária, e um pouco depois eu acabo saindo, né, da federação, ela fica, traz mais uma pessoa, essa pessoa sai, vai para outro clube, então assim, a hora que uma entra e sai, você coloca a outra, é isso, sabe, antes tinha a Línia, aí já tinha a Línia, a Lorena, a Nute, a Línia, a Lorena, a Nute e a Thaís, aí eu, né, no começo do ano tive oportunidade aí também, uma janela de trazer algumas pessoas, e aí peguei a Lorena de novo, falei, vem para cá, entrou a Thaís Picarte lá na Federação, que é fantástica também, que eu joguei junto por muitos anos, que jogou na seleção por muitos anos, então assim, se a gente for olhar, dois anos atrás, a quantidade de mulheres que estavam atuando nessa frente, a quantidade de mulheres que já estão atuando hoje, já cresceu muito, é o que você falou, falta muito, falta muito, vamos olhar o copo meio cheio, antes tinha praticamente ninguém, então acho que é exatamente isso, a gente tem que ir abrindo portas, e eu acho que muito da minha geração, né, essa geração é uma geração de pioneirismo, é uma geração que a gente tem que assumir esse papel, porque eu costumo dizer, né, tem muita coisa para ser feita, eu tenho essa oportunidade, ou algumas mulheres, algumas pessoas que estão envolvidas hoje no futebol feminino, principalmente nesse caso, tem oportunidade de fazer algo diferente, se não fizer, daqui 5, 10 anos, alguém vai ocupar esse lugar, e vai ter que sair exatamente do mesmo lugar, entendeu? Então acho que assim, para todo mundo hoje que está trabalhando, que está à frente, e que tem essa possibilidade de avançar em desenvolvimento, avançar em processos, avançar em governança, em deixar processos realmente bem estabelecidos, porque outras pessoas vão assumir esses lugares, vão assumir de um lugar mais para frente, e eu espero que seja o máximo de mulheres ali, que as mulheres comecem a ver esses cargos como possível, eu brinco, né, que antes a gente não se imaginava jogando, a gente não conseguia ter referência, a gente não conseguia nem imaginar estar entre as 11 jogadoras, porque que alguém ia querer ser técnica, ser árbitra, ser dirigente, ser jornalista, ser comentarista, então é um processo de transição, somos uma geração de transição, quer dizer que a gente vai ter alguns desafios a mais aí, mas eu acho que assumir esse papel, assumir essa responsabilidade, deixar portas abertas é muito importante, e é o que eu tenho procurado fazer aí na minha trajetória. Ô Pelé, tu sabe que nós, jornalistas mulheres esportivas, a gente se identifica, e se vê muito representada por vocês, né, que fazem história dentro de campo, como jogadoras de futebol, e bem que tu falaste, deixar essas portas abertas, porque não adianta, eu tenho essa sensação, imagino que tu compartilha, Day também, não adianta eu abrir a minha porta, eu passar por ela, se eu não deixá-la aberta, né, para que outras passem também, e eu vejo que vocês, que estão justamente nessa geração da transição, a geração que viu os piores momentos, digamos assim, ou os primeiros piores momentos do futebol feminino brasileiro, agora se desenvolvendo um pouco mais, e tendo algum tipo de influência, só faz sentido se outras mulheres acompanharem esse processo, então, por isso que eu te fiz a pergunta sobre deixar sempre os espaços abertos, a gente sabe que isso faz toda a diferença, né, Day? Não, com certeza, né, deixar, abrir portas, deixar espaço, ajudar, eu acho que tudo isso, todo mundo sai ganhando, as mulheres, o futebol como um todo, não só o feminino, mas o masculino também, é sempre muito bom. Pelé, quero te agradecer o tempinho, a gente sabe que a agenda da Pelé é uma loucura, mas a gente quer agradecer aqui a glória delas, eu e Bi, agradecer a participação, sempre muito bom conversar com você. Eu que agradeço, Day, Bianca, obrigado, foi um prazer, desculpa, é sempre na correria, mas eu costumo dizer que no final dá certo, e vou estar aqui acompanhando, né, as outras entrevistadas aí, o programa, parabéns pelo que vocês estão fazendo também, acho que isso é extremamente importante, a gente poder levar essa informação para as pessoas cada vez mais, e estou ansiosa já pela disputa da próxima edição da Libertadores, torcer aqui para os clubes brasileiros chegarem mais uma vez aí, no primeiro lugar. Bom demais, Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, são as três equipes representantes do Brasil, que estarão na Comebol Libertadores, desse ano, disputada no Equador, e o Pelê, não é puxar a brasa para o A Glória Delas, mas o A Glória Delas é um programa sobre futebol feminino, que fala sobre futebol feminino, e a vida das mulheres dentro desse universo do futebol, tanto feminino quanto masculino, o ano todo, não só as vésperas da Libertadores, por exemplo, então a gente sabe que esse espaço, ele precisa ser mais rotineiro, né, ser ao natural, e isso está acontecendo. Pelê, obrigada, um beijo, até a próxima, e a gente ficou agora com a tela, a gente ficou com a tela dividida, que é para poder sair na foto com a Pelê, e assim a gente vai fazer a pose, e assim a gente se despede desse A Glória Delas. Tchau. 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 Tchau.